A Secretaria da Saúde de Porto Alegre informou que vai reorganizar o processo de distribuição de medicamentos à população. O Conselho Municipal de Saúde teme que pacientes tenham dificuldade para obter os seus remédios. O custo com medicamentos, que em 2011 chegou a 13 milhões de reais, deve saltar para 27 milhões de reais este ano, conforme a Secretaria Municipal da Saúde. Para racionalizar os gastos, a Prefeitura estuda reformular o processo de distribuição de remédios nos dispensários, que são as farmácias das unidades de saúde. Mas o que muda para a população? Os medicamentos continuarão sendo fornecidos na sua integralidade. Apenas alguns medicamentos serão retirados da lista, porque eles são fornecidos tanto pelo programa do Ministério da Saúde, através das farmácias populares, a um custo zero. Então, esses medicamentos, nós vamos retirar da nossa lista e serão apenas fornecidos através desse projeto do governo federal, desse programa do governo federal. Outros medicamentos serão distribuídos, um número maior de medicamentos em relação ao que é hoje, serão distribuídos apenas nas farmácias distritais, ou medicamentos que exigem um controle maior, ou pela sua indicação ou pelo seu custo. A proposta de eliminar da lista de medicamentos adquiridos pelo município, os remédios que estejam disponíveis na rede de farmácias populares, preocupa esse conselheiro municipal de saúde. A nossa preocupação é com a população mais necessitada. A retirada dos medicamentos das unidades de saúde, que nem está sendo anunciado, vai ser o caos para a população mais necessitada de Porto Alegre. Para as pessoas que moram mais longe, justamente as que estão mais necessitadas. A troca de sementes para o cultivo de alimentos orgânicos é fundamental para a continuidade da produção. No Rio Grande do Sul, estão cadastradas cerca de 900 propriedades agrícolas com estas características, e que se reúnem para o intercâmbio por regiões. Elas se dedicam principalmente a hortifrutigrangeiros. O sistema é de escambo. Cada produtor leva sementes que são identificadas e escolhe outras dos produtos que pretende cultivar no próximo período. Jurema começou a produzir orgânicos depois que se aposentou. O forte da produtora de Viamão são os ovos, mas ela também planta diversas espécies de hortigrangeiros e traz as sementes para dividir com o grupo. E está levando o quê? Ai, muita coisa. Estou levando porongo de cuia que andava atrás, a gente faz as nossas próprias cuias. Estou levando para o Brasil que nós plantamos uma vez e não deu, morreu. Estou levando um monte de semente. Produzir orgânico é tudo de bom, né? Aquele negócio, na cidade não tem como tu fazer isso, mas no interior tu tem que viver o orgânico, tu tem que participar, tu tem que mudar. A tua vida muda completamente. Maria da Glória saiu do encontro sem espaço para mais nada nos braços. Além de cultivar uma série de hortaliças e frutas, uma delas tem um gosto especial. Eu tenho um prazer enorme em poder produzir agroecológicos, porque eu sei que a vida saudável vem daí. E se eu puder ajudar de alguma forma a população a comer um alimento mais saudável, é isso que eu quero fazer. E eu tenho muito orgulho de produzir feijão em pleno Porto Alegre. Teve um ano que eu produzi 800 quilos de feijão. Seu Dodô construiu a vida como agricultor, mas a dedicação aos orgânicos faz pouco mais de uma década. Durante a troca de sementes, ele multiplica os conhecimentos acumulados e até parece um consultor da agricultura e da relação com a natureza. O volume de produção a gente tem às épocas. Primeiro lugar, para trabalhar em cima desse sistema de agroecologia ou sistema orgânico, a gente tem que acompanhar a linha do tempo. A gente acompanha a lua, a gente planta no verão, a gente muda o sistema porque a gente não tem água aí no verão. Quando chegar a questão das alfaces, aí a gente suspende. Aí a gente vai plantar tudo a observação. O encontro da troca de sementes de hoje ocorreu na Granja Lia, zona sul de Porto Alegre. São cerca de 40 produtores que fazem parte da rama, rede agroecológica metropolitana. O sistema de certificação desses produtos é o participativo, onde todos visitam as propriedades e todos são visitados. A troca das sementes, a manutenção da semente nas propriedades, evoluindo junto com os agricultores, né? E mantendo aquela agrobiodiversidade antiga, de antigamente, as sementes nativas, criolas, né? E que vêm dos antepassados, né? E que se mantiveram até hoje. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica revela que as florestas remanescentes do bioma em 17 estados brasileiros perderam 239 quilômetros quadrados de área entre 2012 e 2013. O desmatamento cresceu 9% em relação ao levantamento anterior. De acordo ainda com a entidade, restam no país 12,5% dos cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados da área original da floresta. O Rio Grande do Sul ficou em oitavo lugar no ranking dos estados que mais perderam a área de mata atlântica no período. Foram 142 hectares de mata destruídos, o que representa crescimento de 43% sobre o levantamento anterior. E o governador... ...que estabelece no estado novos procedimentos para licenciamento ambiental na área da silvicultura. De 80 mil agricultores familiares vão ser beneficiados pela mudança na lei que regulamenta o licenciamento ambiental para a silvicultura. A portaria que define os novos procedimentos foi assinada pelo governador Tarso Genro no Palácio Peratini. A gente está poupando o trabalho onde já tem zoneamento da silvicultura, não precisa fazer algum determinado tipo de estudo, que já foi feito previamente, basta estar dentro da legalidade. Eu acho que foi um avanço conquistado no diálogo junto com o setor produtivo e as várias áreas do governo envolvidas nesse setor. Hoje, existem 750 mil hectares de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. O setor da silvicultura é o terceiro colocado no PIB gaúcho. A portaria é um avanço para o estado do Rio Grande do Sul porque ela flexibiliza em muito o licenciamento para os pequenos. Como diz a própria portaria, e o secretário há pouco colocou aqui, o pequeno produtor até 40 hectares de acássia e de eucalipto vai ter uma facilidade bastante grande, uma desburocratização bastante grande, podendo fazer licenciamento e IRT conjunta. Nós estamos incentivando a plantação de florestas como mais uma atividade econômica da agricultura familiar e dos pecuários familiares. Dentro de um processo de diversificação da propriedade, esta atividade é também uma atividade de extrema importância. Cerca de 500 indígenas de pelo menos 100 etnias realizaram um protesto hoje em Brasília contra os deputados federais gaúchos Luiz Carlos Reins do PP e Alceu Moreira do PMDB pelas afirmações de que índios, gays, lésbicas e quilombolas são tudo que não presta no Brasil. Os manifestantes protocolaram queixa-crime no Supremo Tribunal Federal por discriminação à população indígena. Depois, eles entoaram cantos e fizeram uma pagelança na Praça dos Três Poderes. Assista no próximo bloco. Neblina durante a manhã prejudica voos no aeroporto Salgado Filho.